Olá galera, vamos continuando com a série de Medal of Honor, European Assault e vamos agora a etapa 2 da Missão 1, Saint Nazaire, que se chama Raid on Saint Nazaire. Para minha parte, ela começou no março de 1942. A batalha de guerra estava rolando sobre a Europa, e anos de afastamento alemães foram finalmente tomando o seu destino na Britão. Os navios de U-boats continuamente patrolamam o norte do Atlântico, abençando a noose ao lado da Britão. Depois, a palavra chegou a Londres, que os alemães estavam enviando a batalha Terpitz. Se isso aconteceria, a costa britânica seria vulnerável para atacar, e as pequenas defesas que tinham deixado, logo se cumpriria. Desde que todos os atentos previstos de solucionar os Terpitz haviam falado, o seu objetivo agora seria o único do dry dock na área que era o suficiente para o serviço dela, na Alemanha ocupada de Saint Nazaire, França. Isso foi considerado por muitos como uma missão de suicídio, mas para os britânicos, os tempos desesperados significavam desesperadas, e as coisas que nunca haviam sido mais desesperadas. Vocês viram, acho que é o personagem que jogamos narrando de fundo, o Holt já velho, né? Aí depois mudou para a voz dele mais jovem na narração. Sempre essas setas amarelas é o objetivo principal da missão. A gente pode completar a missão só fazendo esse objetivo. Bom, a gente tem missões ocultas no jogo também, então o objetivo principal é destruir os tanques de combustível. Esse aqui é o objetivo, tá travado, né? Tem que explorar para destravar. Eliminar Klaus Miller, um oficial alemão, né? Esse aqui também tem que explorar para destravar, esse aqui também. Tenho que encontrar as especificações de combustível do V2 Rocket aqui e explorar aqui também para destravar. Vamos embora então para a etapa 2 na missão 1. Temos aqui uma pistola e a Thompson agora. Quando a gente destrava os objetivos que estão travados, aparece uma seta azul no mapa. Agora a gente tem esquadrão, dá para dar ordem para eles segurando a L2 e largando. Tem os caras lá na frente, ó. Nossa cara, headshot, ainda nessa distancia. Vamos embora, vamos embora. O cara me salvou aqui, hein? Me acertaram aí, ó. Achei outro kit médico. Vou pegar o MP40 aqui, ó. Aqui, ó, outro kit médico, esse aqui some, ó. Tem que ser rápido para pegar eles. Opa, destravou aí, ó. O objetivo que estava travado. Ó, o esquadrão a gente pode curá-los também. Só em cima deles apertar X, aí consome um kit médico portátil, né. O caramba! Ah, o carro está travado! O meu carro está travando ali, né? É isso aí. Ajection. O caramba! Opa aí, ela se torna a cura! Mais um kit médico portátil, ó. olha destravou o objetivo de eliminar aquilo lá esse jogo aqui no começo o cara se perde um pouco nele, olha lá a cru vou usar um kit médico, esse aqui é um dos objetivos que estava travado, destruir geralmente quando completa os objetivos, o cara ganha um revive, isso daqui eu tenho três kit médicos e dois revive, isso podemos dizer é créditos créditos que o cara consome se morrer, só que se o cara morrer o cara consome um revive e a HP não vem completa ela vem com a metade, com 50% só da life e isso aqui tudo some na próxima missão já não acumula o cara ali ó, o cara que demora para estourar a granada o cara é cru? ah me acertou vou matar hein, aí sim se matou pô tomei um tiro nas costas mano não sei de quem foi aqui ó toma ah meu deus cara isso ai que eu falo cara é roubado demais dano nesse jogo imagino o hero né mano o hero é tenso demais cara usei um revive ó, comecei com 50% de HP aqui aqui tá o Klaus Miller ó pô eu tiro na cabeça do cara eu nem senti o negócio tá lá ó é louco mano o cara parece um deus mano não morre nunca ó lá o cara parece um deus mano o cara parece um deus mano matei matei esses caras são tipo boss no jogo esses oficiais alemães alemães aqui tá os as especificações de combustível do V2 Rocket ai pô mas quanto cara tem aqui meu pô mas quanto cara tem aqui meu pô 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 rap ah essas HPs aqui parece que elas não são muito muito boas também não curam tanto com os kit medicos portátil né opa O que é o objetivo aqui? Só no cotovelo, não morre na cabeça agora, não deu muito certo O MP40 tá zoando aqui Olha só cara, como é que o cara não morre com um tiro desse mano, no meio da cara Tem um cara aqui que parece que tá mal já, vou ter que curar ele Eles não ficam parados mano, ai Tá revoldeando ali né Mais um revive Outro objetivo, capturar o bunker alemão Epa, to tomando bala aqui Outro Dei adrenalina Que compensou em adrenalina Não arrebenta isso aqui Ah, já dominaram Tchau 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 Na cabeça Tem granada aqui Sai fora Acertei o barril, vai explodir tudo Ah, tomei A MP40 é bom de tirar um dano com ela, correndo Nem queria ter pegado essa arma, apertei x e peguei ela Opa, ai sim Outra Cara, não morreram, mano Agora quero ver se eles não morrem, tem só mais uma granada E já era, pifou o arremesso Olha Tine no cara lá, mano Olha ai, cara, usei a cura no maluco, fui recarregar É isso ai que é foda demais Mesmo botão do cara curar os aliados é o mesmo botão do Pra recarregar, meu É ridiculo Por que que não foi nesse aqui então pelo menos Maluco, não para quieto, mano Para um minuto de se mexer, cara Olha ai Olha ai Aqui ó, tem que explodir aqui Tem que sair fora aqui, mano Aqui ó Até aqui tem o símbolo do nazismo Já era Já era Já era Boa Quem sabe Vai Opa Chegai o trem Entrei De chocruti Que Faz Que 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 Ah, esses aqui são roubados, mano Esse aqui se põe um dano mais alto Aqui é bom rifling Oh, mano Oh, mano Cru na cabeça Acabou Aí é muito bom deixar os membros do esquadrão vivo Que o cara ganha um kit médico extra No início da próxima missão Vamos salvar aqui E todos os objetivos cumpridos Ó, três membros do esquadrão sobreviveram E eu ganhei três kit médicos para a próxima etapa Próxima missão Então eu vou começar com o revive Três kit médicos aqui em Lights Out In the Port City Isso aí fica para a próxima parte Então galera, parte três aí da primeira missão Sente Nazaire E eu vou ficando por aqui Até a próxima E aí E aí E aí E aí